Porque a gente quer passar o máximo de informações que puder para você, para que a gente possa te ajudar na criação, salando dúvidas, e para você também entender um pouco como que funciona a nossa ideia de caminho. E isso traz você para mais perto da gente, já te prepara para possivelmente você estar se tornando um cliente nosso, e como vocês sabem, nossos clientes se tornam amigos. Beleza, galera? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os nossos quadradores, e como que funciona o sistema de cobertura, o que você ganha quando você compra uma cobertura nossa, como que funciona o sistema de você deixar a cadeira aqui com a gente, a estadia da cadeira, como que funciona a inseminação, qual é o passo a passo que a gente toma aqui, para que a cobertura que você vai adquirir se transforme na super ninhada, na linda ninhada que você, se Deus quiser, vai ter na sua casa. Beleza? Como tem bastante coisa para falar, se não der, eu corto o vídeo, se ficar muito grande o vídeo, eu corto e faço dois vídeos. Mas eu vou lançar rápido, não vou ficar demorando para lançar os dois. Eu vou lançar um e logo vou lançar o outro. Beleza? O que a gente vai falar aqui? Primeiro eu vou fazer uma apresentação para vocês dos quadradores que nós temos aqui hoje. Eu tenho até padreador para venda, eu vou falar sobre eles para vocês. Eu tenho um padreador que também não está disponível para cobertura fora do canil hoje. Eu vou falar sobre ele. E vou falar também no sistema de cobrança. Como a gente cobra a cobertura. Como geralmente se cobra a cobertura em troca de filhote. Não que a gente faça, ou a gente não faz mais cobertura em troca de filhote. Salvo se for uma cadeirinha muito bacana, que vai agregar no nosso plantel. Se o dono, ou o pet, ou o criador for uma pessoa muito responsável. Eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo para vocês. Isso implica muito na qualidade das nossas produções. O que a gente tem levado para as famílias. Tá bom? Vamos iniciar o vídeo. Falando dos padreadores. Vai até o final do vídeo. Você vai gostar. Tenho certeza que você vai aprender um pouco. Ninguém é tão burro que não possa ensinar. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender um pouco. Então vai até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar em você. Se você conhece alguém que está iniciando na criação, ou alguém que está procurando um padreador para comprar uma cobertura para utilizar na sua cadelinha, mande esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que vai agregar muito na criação ou na busca que ele está tendo de achar um padreador. Beleza, galera? Então agora eu vou fazer a apresentação dos padreadores para você. Começo pelo Blade. O Blade é um cãozinho tri-black. Ele é um cãozinho da cor Black Antan. É vulgarmente chamado de tri-black. Ele é um cão muito curto e muito grosso. Com a pegada bem exótica correta. Ele já tem aquela frente com um leve arqueio. com aquela pegada do Bandit. O Bandit trouxe bastante isso aqui para a gente. Está com essa frente gringa. Ele tem muito isso no peito fundo. É um cachorro que tem muito volume. E assim, temperamento incrível. É um dog micro. Ele tem verdadeiramente o fator bunny. Eu pego ele e vou na rua. A galera se assusta porque ele tem o fator bunny. Ele tem muita expressão. Um fuço bem pesado. Então, eu ainda não tenho, galera. Eu não vou colocar aqui. Porque eu ainda não tenho um boi no PDX dele. Eu ainda não tenho foto profissional dele. Tá? Mas eu acredito que nesse final de semana eu vou fazer. Essa... Esse boi no PDX. Essa foto. E fazer as artes de padreador dele. Tá? Assim que eu fizer. Vou fazer um vídeo separado. Só falando dele. Vou jogar aqui no YouTube pra vocês verem. Quem tem interesse aí no Blade. Pode me chamar também no privado aí. Que eu te mando vídeo. Eu te mando foto que eu tenho ali. Tirada de celular mesmo. Só que pra postar aqui tem que ser algo profissional. Então, no momento, eu não tenho. Tá? Blade é um cãozinho que é filho do bandite. Ele é pagamento de uma cobertura. Onde eu cobrei a primeira escolha. E o Blade. Ele... Desde o início. Desde a nascença. Ele é diferente, galera. Ele é um cãozinho que... Uma pegada diferenciada. Muito correto. Né? Ele pra mim é a primeira escolha da neada. Pra mim, né? A primeira escolha é fazer pra mim. Pra uma pessoa é. É a primeira escolha. Pra outra não é. Mas pra mim, de longe, ele era a primeira escolha da neada. Era o menor. Era muito correto. Né? De uma neada que eu gostei muito da produção. Com a cadeira... Vou falar pra vocês que é uma cadeira boa. A mãe deles é uma boa... É uma boa cadela. Uma cadela pocket baixa. E o Bandit é um cão micro. Vocês já conhecem. Um cão que produz muito. Né? Hoje ele não faz parte mais do nosso plantel. Mas ele já tá trabalhando em outro canil. É um cão que produz muito, né? É fechando sangue. Abrindo sangue com cadelas altas, com cadelas baixas. Tem filho do Bandit aí de 26 centímetros de ser nele. Que é um fenômeno. Né? A Bzinho muito correto. Calda com petra, traseira, frente e boca. Achou? É um fenômeno. Ele vai aparecer aí. Se você não viu, você vai ver daqui a pouco esse cãozinho nas pistas aí. Tá? Esse é o Blade. Linha de sangue Pratt Boy. Né? Eu ainda não tenho o Bunny. Mas é um cãozinho com um fator Bunny muito forte. Beleza? Agora vamos falar do Big Mac também. A gente tá disponível. Voltando um pouquinho. O Blade, galera. O Blade tá disponível pra venda, tá? Então, se você tem interesse em adquirir um padreador novo. Um ano e pouquinho. Você tá com produção no chão. É um cãozinho aí que pode tá agregando aí no seu trabalho. De vez em quando a gente vai soltando um padreador. A gente trabalha um pouco com ele e vai soltando. Como eu trabalhei bastante com o Bandit aqui. E ele acaba seguindo a mesma linha do Bandit ali. A gente vai acabar aqui. Tá usando ele aqui ainda. Mas a gente vai acabar aqui vendendo ele. Assim que a gente tiver uma boa proposta. Tá? O Bandit. A gente quando decidiu que ia vender o Bandit. A gente levou uns três meses. E a gente vendeu. E assim. A gente não deixa com qualquer pessoa. Né? A pessoa tem que... Tem que ter estrutura pra cuidar do cão. Né? A gente não vai botar um cão nosso. Que é responsabilidade nossa na mão de qualquer pessoa. E a gente vai avaliar isso. Tem que ter estrutura. Tem que ter vontade também de querer. Então isso tudo é avaliado. A pessoa. Tudo. Tudo. Essa questão é avaliado. Né? Né?